Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Urso aqui novamente com vocês, junto com Arthur Rossi e vamos dar seguimento ao nosso quadro Passou Batido Grandes filmes, filmes com grandes histórias, filmes que merecem ser assistidos mas que talvez você não tenha visto O filme da vez hoje é o 1408 com o John Cusa aqui e o Samuel L. Jackson é um suspense de roer os dedos porque as unhas já vão ter ido embora e vamos começar com o Budicop, né? Vamos começar sabendo o que o Arthur achou desse filme como foi a experiência dele E aí? Quando eu assisti esse filme, eu era bem mais novo, né? Eu não me recordo exatamente qual foi a data mas já tem algum tempo, é a primeira vez que eu vi esse filme Eu lembro que ainda era a época das locadoras, né? Então, era aquela época que a gente ia na locadora eu divulgava um monte de filmes, assistia com os amigos nesse dia eu assistia com o meu irmão e eu lembro que eu fiquei bem apreensivo eu ficava, o que vai acontecer? É um bom filme, um filme de suspense e assim, pegou de uma maneira interessante Ele conta a história de um quarto de hotel número 1408, né? Como o nome do filme sugere onde várias pessoas morreram lá naquele quarto se não todas, se não me engano Então, todo mundo que fica naquele quarto morre E aí, um escritor jornalista resolve ficar ali naquele quarto pra poder escrever sobre e ele é cético, ele não acredita que vai acontecer alguma coisa eu vou escrever, não vai acontecer nada só que aí as coisas começam a... Inclusive, ele é alertado pelo dono do hotel Olha, nós não alugamos esse quarto Aí ele meio que insiste, né? E consegue alugar o quarto Aí ele vê, durante o tempo lá ele vê fantasma de gente que morreu Telefone toca Ele encontra com um corpo de morto em lugares É um filme muito interessante Problemas do aquecedor, aquecimento, temperatura Problemas do aquecimento, de resfriar Temperatura, em geral, termostato Uma série de coisas vai acontecendo e ele não consegue sair do quarto Mas eu não vou contar o que acontece no final Desenvolar e tudo mais que eu vou deixar pra vocês pegarem esse filme e assistir porque esse, na minha grande opinião sincero, vale muito a pena E você, Osso? O que é que você acha? Não, é... Eu complemento Só complementando o que você colocou Eu concordo com você Realmente é... É um suspense muito bem construído É um thriller muito bem construído Quando esse inscritor ele se aproxima do hotel todo mundo não quer deixar ele chegar perto do quarto E a hora que ele se fecha no quarto é como se aquele quarto virasse um outro mundo Ele experiencia várias coisas várias sensações A ideia é que ele passe uma noite só mas a impressão que dá é que ele passa semanas lá dentro A própria eternidade, né? Exatamente Exatamente E aí ele acaba enfrentando também os seus próprios demônios Sim Não só o que ele estava lá presente como os próprios, né? Bem em mente Exatamente Exatamente Ele é um escritor cético que, como todo mundo tem aí as suas cicatrizes e os seus armários cheios de coisas a serem guardadas que hora que ele entra nesse ambiente e vem tudo à tona Então vale a pena assistir É um filme excelente Se vocês assistiram já assistiram deixa nos comentários aí como foi a experiência de vocês Curtam, compartilhem deixem o like participem Esse canal só existe pra vocês e por vocês Arthur, mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Nada além de que o óbvio assim como ressaltar é que a atuação é muito boa não deixa a desejar eles são ótimos atores então são filmes geralmente quando tem ator assim eu já só pelo cast a gente já assiste né? Samuel L. Jackson Às vezes a história nem é tão boa mas o cast já vai valer a pena mas nesse caso não só o cast é bom como a história também me agradou É tudo maravilhoso 10-10 muito bom muito legal pessoal então por hoje é isso nós vamos ficar por aqui esperamos aí o comentário de vocês como foi a experiência de vocês um grande abraço e é nozes até a próxima muito obrigado Tchau 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 Tchau